Música E aí meu povo, tudo bem com vocês, aqui é o VadaWarte outra vez E estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa linda, maravilhosa e cheirosa série de Minecraft ArtPack Pois é, estamos aqui de volta, aquela série onde nós tentamos automatizar tudo ou quase tudo Pois bem galera, antes de começar esse vídeo aqui, creio eu que eu tenho alguns pequenos avisos para dar Ou pelo menos, algumas coisas para mostrar, porque como vocês podem ver, várias coisas mudaram só em mim mesmo né Então beleza, o que aconteceu? No último sábado eu fiz uma live jogando um pouquinho aqui no Modpack E possivelmente no domingo também eu irei fazer, eu estou gravando no domingo antes da live Para que eu possa fazer a live desse Modpack aqui, preciso gravar antes, porque caso eu faça mais upgrades aqui Meio que não vai ser mostrado em vídeo né Mas basicamente o que aconteceu, o que eu fiz? Em mim, eu fiz slime boots e slime sling na live, usei aqueles slimes que a gente já tinha Eu fiz uma armadura de redstone, que é feito basicamente de redstone crystal, que é feito no atomic disassembler Eu fui lá e fiz para a gente, eu fiz um hammer, para poder expandir a base um pouquinho Fiz uma pazinha também para expandir E eu fiz um pequeno upgrade de nossas ferramentas, eu substituí a cabeça da picareta para maniolim E coloquei também o binding de ardite O machado, eu substituí a lâmina dele por cobalto Como é que eu fiz isso? Basicamente na live a gente foi lá Usou obsidian para a gente poder fazer um upgrade né A gente pegou obsidian, misturou com ferro e com alumínio E a gente fez alumite na live E aí a gente foi lá no Nether e buscou os ardite e os cobalto para a gente poder fazer os upgrades Fora isso também, a gente tentou fazer um anelzinho da galinha Para ver se a gente conseguia planar pelo menos um pouquinho Porque esse anel aqui do Exo Utilities Ele permite que você plane aqui assim ó Mas ele é meio falho, não funciona 100% do tempo né Então meio que ficou meio merco isso aí Não ficou muito bom não Então em breve vou ter que consertar isso Mas ele é até útil por exemplo para isso aqui ó Aí obviamente para poder manter esse anel funcionando A gente tem que fazer aqui essa pequena partezinha de GP A gente encontrou um lobinho e chamou ele de Nono O apelido dele que o pessoal da live quis dar para ele, o Nono E aqui a gente tem agora o Mano Mil, o Mano Mil e o Resonator aqui Do Exo Utilities, coisa bem básica mesmo Só na tentativa de a gente poder manter o Angel Ring funcionando Fora isso também, colocamos mais drawers com mais itens Coloquei aqui todo um sisteminha básico de automação agora funcionando Com hoppers e coisa assim Aqui está o nosso Atomic Reconstructor Mas beleza, está aqui com todos os nossos minérios processando Tudo, está vindo tudo para cá para esse baú E eu também trouxe a fornalha do Tinkers Ao invés dela ficar aqui e ter aquela sala ali em cima Eu trouxe ela para cá, numa salinha dedicada para ela Cavei aqui isso aqui usando um FLN Que é essa bombinha do Tinkers aqui, muito interessante Que eu usei na live para a gente poder fazer essa sala aqui Explodir e tal E como eu falei lá com o tempo, isso aqui vai ser mais embelezado A ideia é que a gente faça upgrade na base ao longo do tempo Muito possivelmente na live agora de hoje do domingo que eu estou gravando isso aqui Eu vou estar embelezando isso aqui um pouquinho mais Colocando um pouco mais de blocos, né Substruindo isso aqui Acho que eu vou fazer a base usando muito marble E também aqui dentro na sala do Tinkers A gente vai dar uma embelezada, obviamente Mas afinal, qual é a proposta do vídeo de hoje? Pelo menos nessa primeira parte aqui Bom, no começo do vídeo a gente já vai fazer a nossa primeira farm No caso aqui, a primeira proposta de farm Que é fazer as plantações E como é que a gente vai fazer? Alguns podem ter visto aqui fora já Mas eu preparei um espaço pra gente poder fazer essa farm E é basicamente isso aqui, ó Como é que tá o espaçamento aqui? Isso aqui é basicamente uma área de 9x9 Com 5 poças de água aqui no centro Por quê? Vocês vão ver Aí também enquanto eu rapava aqui, arava a terra A gente conseguiu minhoquinhas do Actual Editions E as minhoquinhas elas fertilizam a área Uma área de 3x3 Aí eu coloquei uma em cada canto, né Mas beleza, basicamente aquela área aí o por quê? Porque nós vamos fazer um item do Actual Edition chamado Farmer Pois é O Farmer, ele é basicamente esse bloco que é meio carinho até Que ele consegue farmar coisas em uma área 9x9 na frente dele Incluindo cano de açúcar Por isso que a gente fez aquela área ali 5x5 5 poças d'água Pra gente poder colocar os cactos, né? Os cactos não, os cactos não Os canos de açúcar E os cactos possivelmente em um ou outro modelo de farm Que a gente venha a fazer Mas no caso a gente precisa fazer primeiro Como vocês viram também A gente tá sofrendo com comida aqui, cara Eu acabei de comer nossas últimas comidas Então vamos ver se a gente consegue consertar isso Eu separei algumas sementes pra gente colocar lá Eu vou testar essa Industrial Hemp aqui também Porque eu não tenho certeza, né? Beleza, eu tenho algumas sementes Dá tempo crafting Fora isso, a gente precisa de Iron Casing Que eu acho que a gente tem tudo A gente tem dois sticks aqui Mas eu vou fazer quatro certinho Então a gente pega aqui assim Fora isso, a gente precisa de um Black Quartz E quatro ferros Então, um, dois, três, quatro E Black Quartz, eu acho que a gente não tem pronto aqui Em nenhum lugar, né? Black Quartz, eu acho que a gente não tem pronto Creio eu, né? Exato Eu vou ter que pegar aqui esse Black Quartz Que tá aqui E vou ter que esquentar ele manualmente aqui mesmo Só pra gente poder pegar o Black Quartz Se eu falta Fora isso, a gente precisa fazer esse Zenory aqui Como é que funciona esse Zenory? É basicamente um bloco de ferro Que a gente converte ele Precisa de quantos blocos? Quatro Então, vamos pegar aqui um stack de ferro E vamos fazer aqui quatro blocos de ferro É meio carinho, né? Mas se você parar pra pensar, cara É um bloco que farma uma área nove por nove De plantação Então, tipo, é um bloco bem bolado Então a gente vem aqui no nosso Atomic Reconstructor A gente ataca aqui os bloquinhos Ativa com um botãozinho E agora a gente tem quatro Zenory Crystal Blocks Beleza Com esse Black Quartz aqui a gente pode estar fazendo O Machine Casing Opa Você ia fazer os stakes primeiro, né? Então vamos aqui fazer o Machine Casing Beleza E agora com o Machine Casing A gente pode fazer o Farmer do Actual Edition Olha só que maravilha E ele fala que a gente colocando ele em frente a uma área nove por nove Ele vai plantar, regar, tudo certinho Eu vou até botar de dia aqui Forçar de dia Só para a gente ter que descer e dormir Para acelerar um pouquinho aqui Então vamos colocar esse bloco aqui Não sei se ele está Pera, acho que ele deve ser virado assim Não, tem que ser o contrário então A gente coloca aqui Eu vou jogar então Eita, não consigo botar aqui Oh meu Deus Eu tirei a água daqui Boa, gênio Tá, eu vou quebrar assim Então essa Aração Meu Deus do céu Sai daqui Câncer Meu Deus Bicho chato Eu vou então quebrar essa área farmada aqui Para a gente poder justamente Poder colocar As canas de açúcar aqui Eu vou ter que lá embaixo Buscar a minha Minha roupa Para a gente poder arar o que fez de errado aqui Mas a ideia É a gente colocar isso aqui tudo assim Na real eu poderia substituir isso aqui por areia É verdade Eu poderia substituir por areia Que isso aí não é melhor Ué Alô Alô amigo Vamos, vamos, vamos Cara, o que que é isso, velho Bugou o negócio Eu não consigo colocar ali Ó, aqui bugou Vamos botar aqui de novo Botou Beleza, preciso pegar meu negocinho Parar Ah, tem mais alguma área Que dá para colocar canje de açúcar Dá para colocar aqui, ó Beleza Falando bastante canje de açúcar Tá ok Vamos jogar isso aqui aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui E vamos ver como é que vai funcionar aqui O nosso planter Vamos lá embaixo Ah, não precisa de energia É óbvio Vamos lá embaixo então Preparar aqui algumas coisinhas Pegar minha roupa Ou balde E possivelmente fazer Um co-generator Dedicado lá para ele, né Cadê meu balde? Onde é que eu joguei meu balde? Tá aqui meu balde Vamos botar isso aqui de volta Vamos pegar as inchadinhas E eu também preciso fazer Um co-generator Um dedicado para ele lá, né Então deixa eu ver aqui Seis cobblestones Cadê cobblestones? Um, dois, três, quatro, cinco, seis O que mais? E precisa também de uma iron Quem se quer mais? Um bloco de black quartz Vamos lá então Fazer mais um black quartz Aqui Acho que tem uma madeira aqui Exatamente Fora isso Eu preciso de dois carvões Vou pegar também mais uma stack Que a gente vai ter que jogar Lá para o farmer lá fora E quatro ferros Então vem aqui Um, dois, três, quatro Beleza Black quartz feito Eu preciso de sticks Então a gente pode vir aqui E fazer mais gravetinhos Tem um zumbi em algum lugar Aqui dentro da parede, cara Eu tenho que iluminar isso aqui Porque tem umas cavernas falsas aqui E isso está me deixando meio irritado Vamos então para cá Vamos voltar aqui para cima No caso E terminar de organizar isso aqui, né Ele não plantou Por causa da falta de energia Então a gente tem que solucionar isso aqui Era isso Era isso Era isso Era isso E até de boa A gente pode vir aqui também Buscar um pouco mais de água Aqui embaixo Não, calma Em cima pega Aqui que eu quero tirar água Oh, aqui não Pronto Deixa eu ir aqui Então vamos sair aqui Oh, deixa eu subir Deixa eu subir Ah, pronto O que mais falta Que é a água aqui no centro, né Beleza Agora a gente pode estar colocando Esse coal generator Aqui do lado mesmo A gente coloca aqui agora Para gerar energia Creveu que esse farmer aqui Ele não vai usar tantos RF assim Olha, ele está plantando Está gastando agora Porque ele está plantando Olha, cara Está funcionando mesmo Olha, velho Que bonito Industrial ramp Quem está plantando Com um de espaço aqui Quem está plantando Com um de espaço Será que ele está planejando Quanto que ele vai gastar Tipo, ele está consumindo Muita energia agora Porque ele está plantando Vamos ver como é que vai ser De energia Para ele poder manter, né Coletar Fertilizar E etc Vamos dar uma olhada aqui Ó, agora começou a manter Por que ele não plantou Nesses espaços aqui Ué Por que ele não plantou Nesses espaços Não, ele está plantando ainda Ah, olha só Ele está repondo agora Está usando barley Vamos trocar por cotton Eu tenho preferência Para cotton Entre barley e cotton Eu prefiro cotton Porque cotton basicamente É algodão, galera Cotton dá para a gente Fazer string Dá para fazer um monte de coisa Ó As minhoquinhas Fertilizando aqui Então, beleza Acho que com isso A gente consegue fazer Esse primeiro modelo de farm Aqui Que deu para poder manter A industrial hemp As sementes A gente ainda não tem batata Nem cenoura Eu tenho que procurar Uma vilina NPC Para a gente poder fazer isso E eu não sei como é que funciona Quando ele coletar Eu acho que ele vai Mandar isso Ficar aqui nesses slots Talvez Não sei Eu acho que esse gerador de cola Também vai ser suficiente Para poder manter esse carinha Vamos então colocar um baú Aqui do lado E o que eu vou fazer Eu não quero fazer conduites O tempo todo, galera Então aqui nessa série Vamos explorar Um outro tipo de transporte, cara Vamos fazer pipes do Buildcraft Pois é Elas não são as mais rápidas Mas a gente não precisa De velocidade também Então vamos vir aqui E vamos tentar fazer As pipes Do Buildcraft Beleza A gente precisa fazer de madeira Que é de madeira É de extraction E eu aproveito E mostro para a galera Como é que funcionava As antigas automações Porque antigamente Tinha só Buildcraft Para a gente poder fazer Essas paradas Então isso aqui A gente faz o Wood Transport E eu acho que Com um só já basta A gente coloca um baú Lá A gente já basta, né? Então só esperar esquentar A gente pode pegar a madeira Aqui Tem madeira pronta? Não tem Então vamos colocar Essa aqui E vamos fazer O Wood Pipe Olha só Beleza A gente coloca o Wood Pipe É preciso de uma alavanca Também Eu tenho aqui Sticks que eu sei A gente precisa pegar Uma Cobblestone A gente coloca aqui Para poder ativar Esse Wood Extraction Pipe É preciso de um baú Também é verdade Vamos aqui então Fazer um baú rapidinho A gente faz aqui Um baúzinho Com muita nostalgia Né cara E também porque Eu acho que os tubos Do Buildcraft São muito bonitos Eu gosto muito Do jeito que eles Transportam os itens Eles são bonitos Vamos botar de rede de novo Para a gente ter que dormir Aqui no meio do vídeo E beleza A gente pode estar colocando Isso aqui Aqui ó E vamos ver Como é que vai funcionar Isso aqui A gente coloca assim Opa Eu quero Coloque para extrair dali Será que Como é que funciona Eu acho que isso aqui Que é o ponto Que ele está indo Para extrair Cara Ó Vamos ver isso aqui Se eu colocar um item Aqui dentro Tirar isso aqui E colocar isso aqui Aqui Vamos ver Daqui não funcionou Então se eu colocar Uma alavanca Aqui do lado Vamos ver Será que o Transport Pipe Ele precisa de energia Porque eu lembro Que nas versões antigas Você colocava Uma Redstone Engine Mas eu acho que galera Para essa farm aqui Acho que não vai precisar Viu Estou achando que não vai precisar Não Sinceramente Estou vendo aqui Talvez não precise Realmente Talvez não precise Vamos então Só substituir isso aqui Pelo padrão Vamos colocar um baú Aqui do lado E vamos ver se ele Automaticamente manda para o baú Espero eu que sim Se não mandar A gente faz uma gambia E passa a mandar Vamos colocar aqui também Uma fence Para a gente poder Deixar bonitinho E agora a gente tem aqui A nossa pequena farmzinha De basicamente sementes E ganhos de açúcar Eu agora vou fazer a live E possivelmente Se esse vídeo Tivesse ficado muito curto Eu vou fazer mais coisas na live E eu vou mostrar No final do vídeo Então vai ser bem interessante Mesmo Porque vai ser tipo Um vídeo Cortando para uma live E depois voltando Então galera Muito obrigado mesmo Por ter assistido Essa primeira parte Não vou dividir o vídeo Em duas partes Mas o arte do passado Agora está indo embora Ele deu uma extremada Que é uma ou duas horas Então Vejo vocês Depois da live Pois é meu povo Estamos aqui de volta Após live stream Infelizmente Eu perdi a gravação primária Eu tinha feito Uma gravação Ontem Sobre o que eu fiz Pós live E eu acabei Tendo que regravar aqui Então pode ser Que alguma informação Se perca com isso Eu peço perdão Para vocês Mas infelizmente Vai ser meio bugado Ela estava com o fly ativado Porque eu usei Para subir ali em cima Mas enfim Galera é o seguinte Coisa que mudaram aqui Como vocês podem já ter visto Foi que na live Nós fizemos upgrades A nossas farms Na live Eu basicamente Peguei essa conceita Que a gente fez Melhorei obviamente Colocando aqui Alguns drawers Com voids Upgrades Os voids Upgrades Basicamente Impedem que o drawer Fique cheio Então quando ele fica cheio Ele vai começar A jogar A destruir o item Isso aí permite Que a gente não comece A lotar Os nossos inventários Aqui etc Aqui tem um hopper Que eu sempre encho com carro Para poder manter O cogenerator funcionando E aqui embaixo dele Vem todo um cabo Até os outros farmers Aqui Que estão formando Respectivamente Cacto Aqui tem melancia E abóbora E também aqui Tem canola E arroz Do Actually Additions Então basicamente Isso foi o principal Coisa que a gente fez Na live Fora isso Eu também fiz alguns Upgrades Nessas ferramentas Como o Silk Touch E etc Isso inclui também A nossa paia O nosso machado Eu fiz uma outra Picareta offline Isso aqui eu não fiz na live Mas enfim Isso aqui eu vou Estar utilizando aqui Para quem sabe Colocar uma picareta Com fortune E etc E também eu fiz Um Nature's Compass Na live Que é basicamente Um reloginho Que permite Que a gente encontre Biomas específicos Que a gente queira Então eu posso Colocar um bioma Ali que eu quiser Encontrar E aí basicamente O reloginho Vai apontar pra mim No caso a pússola Vai apontar pra mim Uma distância Isso aqui eu fiz No offline Com as Ender Pearls Que eu farmei Na live E também um pouquinho Offline Consegui farmar Duas Ender Pearls Tem uma sobrando ali Como vocês viram Mas tem essa outra Essas duas aqui Eu fiz os elevators Eu ainda preciso de mais Bati na cadeira aqui Mas enfim Eu ainda preciso de mais Para poder fazer mais elevators Mas enfim De qualquer forma Também eu explorei Um pouquinho do Nether Resultado disso Foi que eu consegui aqui Deixa eu dar uma olhada Para vocês Eu consegui Drop of Evil Tá aqui ó Deixei aqui ó A gente tem algumas Wither Dust e Drop of Evil Que eu cassei Wither Skyreton E os Wither Skyretons Aqui nesse modpack Eles dropam Fragments Da cabeça deles E aí com esses fragments A gente consegue fazer Uma cabeça de esqueleto Por si só né Eu coloquei esse mod Justamente porque Era meio inconveniente Você farmar muito Wither E não conseguir Nem um pouco Na cabeça dele Então basicamente Com isso aí A gente consegue Farmar Wither De uma forma mais simples Aquele famoso corte Para tomar água né Mas fora isso Também na live A gente conseguiu Dois Villager O terceiro Pegar uma offline Mas a gente conseguiu Dois Villagers De Priest Que são a classe De padre Da vila Esse aqui a gente conseguiu Normal numa dungeon Que era um iglu Da Taiga A gente conseguiu Esse clérigo aqui E esse aqui Era um zumbi Era um zombie villager Só que aí dentro Daquela dungeon Vinha uma golden apple E poção de fraqueza Splash Poison of Weakness Essa aqui ó E aí a gente conseguiu Transformar o zombie villager Em villager normal Infelizmente esse carinha aqui É pior do que esse Mas é legal A gente ter mais villager Para a gente poder reproduzir E esse outro carinha aqui Eu também encontrei Como zombie villager Eu capturei ele Com um dos nossos Soul Vials Que eu consegui na live E consegui transformar Ele aqui Em um villager De farmer Normal né Ele tá com o nome De astro giro Porque eu tive que colocar Uma name tag Para ele não desaparecer Então eu coloquei Uma name tag E tal Troquei um pouquinho Com ele E descobri Que com esse carinha aqui A gente consegue esmeralda Através de melancia E pumpkin Então ele era um cara Muito bom Para conseguir esmeraldos Usando as nossas plantações Ele fora Mas enfim galera Eu peço mil desculpas Para o episódio de hoje Ter sido mais curto Que o normal Mas foi porque realmente Eu já tinha gravado Uma coisa antes Para poder botar nesse episódio Só que meu microfone Não captou cara O OBS de novo Eu tenho essa mania Eu sempre que eu tenho Que streamar galera Entendo uma coisa Quando eu streamo Eu desconecto O meu microfone Do PC Que eu gravo E jogo E conecto no PC Que eu uso para streamar E aí meio que eu fiz isso E muito provavelmente Quando eu abri o OBS Para gravar A segunda parte Lá do vídeo Desse vídeo aqui Que é essa que eu estou gravando agora Para poder mostrar O que eu fiz na live Eita Eu ia pegar esse aí Mas ele sumiu Mas enfim Meio que não gravou o microfone Então eu tive que Regravar isso aqui Provavelmente ficou mais curto Do que eu tinha gravado Anteriormente Mas eu peço perdão cara Porque no próximo Mas em compensação No próximo episódio A gente vai estar fazendo Coisas muito melhores No próximo episódio Eu quero estar começando A mexer com as quests Sim, pois é Eu puxei para a live Eu fiz o update No modpack Colocando a primeira aba De quests Que é a do Vanilla Onde nós poderemos Enfim Começar aqui A nossa progressão Focada Começar um foco De automações Aqui no modpack Pelo menos Em questão do Vanilla E fora isso também Eu quero já fazer A nossa Mob Trap Para a gente começar A farmar um pouco De itens de mobs E etc Foi um plano Foi um plano Que eu pedi Na live Na live Eu perguntei Se o pessoal Queria que eu Fizesse logo Uma farm De madeira De árvores Ou uma farm De mobs E o pessoal Voltou para fazer A mob farm Então no próximo vídeo Nós vamos fazer Uma mob farm E quem sabe Começar a mexer Com as quests Aqui Que eu adicionei Do FTB Quest Então galera Muito obrigado Mesmo a todos Vocês que assistiram Se vocês Estivam até aqui Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Deixe seu like Se gostou Se inscreva no canal Para não perder Nenhum outro vídeo futuro E também não se esqueça De que eu tenho Twitter E também Um canal Na Twitch Onde eu faço Lives semanais De Mine E de outros jogos Como Overwatch Então galera Muito obrigado Eu vejo vocês No próximo vídeo Adeus Timba Transcrição e Legendas por Querida Criança